Salve minha tripulação, quem tá falando aqui é o seu fitrião blazer que tá 17 trazendo mais um vídeo sano E galera o vídeo de hoje vem trazer novamente o nosso golem assim é um contra as 5 beyblazer caseira mais forte Aqui do nosso canal a batalha top valendo 3 pontos cada partida Vamos começar com a respiração das sombras e finalizar com o nosso titânio primordial Então sem relação vamos lá começar Então galerinha vamos começar a primeira batalha 3, 2, 1, letra whip Eita meu parceiro quem será que vai vencer Caraca bora lá galera começou Caraca o ataque de bola Já era meu parceiro ele consegue marcar o primeiro ponto na respiração das sombras 1 a 0 do placar Bom segunda batalha galera bora lá 3, 2, 1, letra whip Bora lá 3, 2, 1, letra whip Eita pega Pelo menos 2 beyblades para ele conseguir se conseguir um dos mais poderosos Caraca galera Lançamento pra fora da arena Ponto da respiração das sombras que é isso meu parceiro Na hora que eu tava explicando isso acontece Mas de boa galera Agora nosso placar fica 1 a 1 É rapaziada eu falei que era a batalha dos mais fortes o placar ficou aí 1 a 1 Bora lá terceira partida galerinha bora ver agora Eita meu parceiro Caraca já era meu parceiro Já era 2 a 1 aí no placar Bom como eu te chamo entrar no vídeo galerinha Se o nosso golem ancião conseguir pelo menos ganhar de 2 dessas 5 beyblades Ele vai se consagrar um dos mais poderosos Entrando no top 10 E até mesmo no top 3 Lembrando que amanhã ele vai enfrentar o mais poderoso que é o G5 Então sem enrolação vamos lá para a próxima partida Agora o placar 2 a 1 Bora lá galera o placar 2 a 1 Bora lá Agora 3, 2, 1 Eita quase 2 Caraca já era Já era meu parceiro 3 a 1 A primeira beyblade foi eliminada pelo nosso golem ancião Se ele derrotar mais meu beyblade Como eu tinha mencionado ele vai entrar sem dúvida no top 3 Agora é a vez da beyblade que estava meio sumida Está bem ferrujada mas de boa Que é a nossa centopeia eremita A segunda beyblade é enfrentar o golem ancião Então sem enrolação vamos lá começar Bora lá galera a segunda beyblade é a nossa centopeia eremita Vamos lá 3, 2, 1 Bora lá agora Centopeia 3, 2, 1 Começou os ataques Caraca galerinha Centopeia voltou com gol de gás galera Bora ver Se o nosso golem ancião vai conseguir derrotar ele Caraca os ataques Mas estabilizou nossa centopeia eremita Mas ele já perdeu muita energia Será que ele vai ser capaz de ganhar Já que a centopeia está no modo de resistência rapaziada Caraca Meu parceiro olha isso aí O ponto da centopeia eremita 1 a 0 Aí no placar Voltando aqui galera 1 a 0 aí no placar 3, 2, 1 Bora lá Centopeia agora 3, 2, 1 Leroyper Caraca Começou para lançar mais de boa galera Assim mesmo Eita será que agora O golem ancião vai ser capaz de pontuar Na nossa centopeia eremita Será meu parceiro Caraca Olha que batalha vaciada Caraca ele pegou do ponto da arena Perdeu muita energia galera Mas será que isso aí vai ajudar ele a perder ou vai ganhar Caraca Soltou a peça do nosso golem ancião Caraca Que é isso meu parceiro E ponto do golem ancião E caraca galera Soltou um pedaço de duro epóxi É galera A batalha é dos mais fortes Tudo poderia acontecer E está acontecendo meu parceiro Mas bom O nosso placar agora empata de 1 a 1 Bom galera De retornar eu já peguei aqui a peça que soltou de duro epóxi Lembrando que isso aqui é um parafuso que eu coloquei para dar mais peso Mas olha só galera Olha a intensidade da centopeia eremita contra o golem ancião Bora lá galera Placa 1 a 1 3, 2, 2, 1 e o ip Bora lá ver se vai dar para girar a centopeia eremita 3, 2, 1 e o ip Consegui Graças a Deus Caraca Bora lá galera Vê o que vai pontuar Centopeia eremita é o tiro por resistência E é muito bem equilibrado galera O cara pegou aquele ponto de novo Na arena galera Será que esse ataque vai ajudar ele a conseguir ganhar E desempontar Eita pega Caraca Já era Agora nosso placar fica 2 a 1 E galerinha se você está gostando do nosso vídeo de hoje Deixa o seu likezão Se inscreva em nosso canal E ativa o sininho das notificações Belezura galera Então vamos lá para a próxima partida Placa 2 a 1 Bora lá galera Placa 2 a 1 3, 2, 1 e o ip Meu parceiro E agora 3, 2, 1 e o ip Eita solta com a gente Espera rapaz Caraca Não se esperava não Caraca E agora sem cola Feurou Mas é assim mesmo E já era É galera E a cura se esperava não Mas como vocês já sabem Ele consegue ganhar da segunda Bay Bay E agora galera A gente entra no top 3 Aqui do canal Rapaz galera Pronto Ele praticamente já está no nosso terceiro rank Né rapaziada No top 3 das mais poderosas aqui do canal Mas agora Vamos entrar Na Bay Blade Que está na posição de número 1 Entre o número 2 Que é o nosso tanque de guerra O próximo oponente do nosso golem Assim ó Então sem enrolação Vamos lá começar Bora lá galera Agora a vez do tanque de guerra 3, 2, 1 e o ip Bora ver 3, 2, 1 Ele não está 100% equilibrado Né rapaziada Por isso que ele está na posição de número 2 Que eu equilibrei ele agora de manhã Aponta que ele tinha saído Vamos embora ver como é que ele vai se comportar Contra o nosso golem ancião Rapaz galera Será que o golem ancião vai vencer? Tudo pode acontecer Meu parceiro Caraca Já perderam muita energia Ambas as Bay Blade caseiras Caraca Quem será que vai vencer? Era o golem ancião Ou o nosso tanque de guerra E é ponto do tanque de guerra 1 a 0 Aí no placar Bora lá galera 1 a 0 Aí no placar Pro tanque de guerra 3, 2, 1 e o ip Bora lá 3, 2, 1 e o ip Começou o golem ancião Caraca Nosso golem ancião está aguentando firme Contra o tanque de guerra Mas se não está ajudando ele É conseguir ganhar Imagina o vídeo de amanhã Que vai ser apenas ele Contra o guia 5 Mais poderoso aqui do canal Oficina de Beis Eita meu parceiro Caraca Que batalha maciada Será que ele vai conseguir Agora marcar rapaziada Caraca É agora galera E ponto novamente Do tanque de guerra Agora nosso placar Vai ficando 2 a 0 Estamos de volta galera Agora nosso placar Ficou na última batalha De 2 a 0 Bora lá galera 3, 2, 1 e o ip E agora 3, 2, 1 e o ip Bora ver Quem vai marcar galera Caraca Só um pode vencer Meu parceiro Eita Quem será Que vai conseguir ganhar Caraca galera Por isso que ele está Meio desequilibrado Mas é porque Temos a influência Do tanque de guerra Meu parceiro Eita 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 E já era É galera Contra um dos top 3 Ele não conseguiu Ganhar Meu parceiro Mas é assim mesmo Rapaziada Mas contando aí Ele conseguiu ganhar De 2 Beyblade Nesse vídeo Insanamente Insano Então galera A próxima Beyblade Que desde o vídeo Já nasceu O vídeo de ontem Ele não consegue derrotar Será que hoje Ele vai ser capaz De derrotar O nosso Isekai Brazuca É a terceira Beyblade Caseira Uma das mais poderosas Aqui do canal A enfrentar ele Então sem rolação Vamos lá Começar Voltando aqui galera Agora a vez Do Isekai Brazuca Bora lá A quarta Beyblade Bora ver Como vai se sair Galera Caraca Sempre o bem Do tipo resistência Tem vantagem Contra o bem Do tipo ataque Galera Caraca Será que agora Ele vai ter essa vantagem Caramba Bora ver galera Caraca Outro ataque Galera Será que ele vai Descender a votar Agora o Isekai Brazuca Eita meu parceiro Caramba Bora ver Nosso vídeo Chegando a quase 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 Oito minutos De duração Galera Então o vídeo Hoje está muito Insanamente insano Caramba Bom galerinha E agora ele perdeu Eu vou tirar primeiro Isekai Brazuca Na próxima batalha Para tentar dar vantagem Para ele Isso eu não queria fazer Mas de boa Bom Como vocês já sabem Um a zero no placar E as pessoas que comentaram No último vídeo Ancião Sola Salvisada para as três Primeiras pessoas Que está aparecendo aqui Eu vou mandar vocês Comentar aí embaixo Os mais fortes Beleza Galera Vocês tem que comentar Os mais fortes Viu Então sem enrolação Vamos de base Para a próxima partida Bora lá galera Agora gira primeiro Isekai Brazuca Três, dois, 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 muito apelona, nós temos que concordar o Golem nasceu agora, galera, esse Golem que é o Golem ancião e vai ficando forte à medida que ele for batalhando contra as outras Beyblade, inclusive eu mas caraca galera, que batalha mais top que estão tendo hoje aqui na oficina de Beyz e já era, bora lá galera, nosso placar ficou aí 2x0 bora lá 3x1, Leroype, bora lá galera agora é 3x1, Leroype, bora ver caramba, lembrando que aqui volta o nosso Titânio Primordial eita galera, agora o Titânio Primordial não sei é mais de boa galera, caraca nosso vídeo vai chegando a 10 minutos de duração, então receba a oficina de Beyz, o maior canal de Beyblade caseiro do Nordeste galera, caraca meu parceiro bora ver quem que vai pontuar nessa aqui, caramba e meu parceiro, será que vai ser agora? é galera, parece que o Golem ancião tá ficando meio fraco mas é assim mesmo já era rapaz, galerinha depois de 3 batalhas seguidas ele não consegue derrotar o nosso ICK Brasil que continua sendo o mais vitorioso entre as outras Beyblade a conseguir ganhar do nosso Golem ancião agora galera uma Beyblade que eu não sei né ainda não fiz uma batalha oficial mas vocês sabem quem que vai vencer mas a nossa última Beyblade caseira a enfrentar nesse vídeo extremamente do ano de hoje é o nosso Titânio Primordial então, como vocês já sabem sem enrolação vamos lá para a primeira batalha bora lá galera agora é a última Beyblade do nosso Titânio Primordial então vamos de vez começar essa batalha sinceramente nada isso galera agora sim uma Beyblade peso pesado da classe Titã outra vez do terceiro ranking agora foi nosso sinceramente seu Beyblade que eu esqueci até o nome mas é o Golem ancião é galera de vez em quando é assim mesmo que acontece vamos bora lá galera será que nosso vídeo de hoje vai chegar a 12 minutos ou a 13? eita meu parceiro eita caracole já era galera 1x0 para cá para o nosso Titânio Primordial bora lá galera segunda partida 3, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 bora lá e agora e agora é o seu golem o IP começa a outra táxi galera caramba olha esses ataques meu parceiro receba olha isso galera bora ver se ele vai conseguir ganhar agora porque pensa no Beyblade que ficou extremamente sana é o nosso Beyblade Golem ancião bora ver galera eita é agora galera eu tenho certeza que pode ser que ele encontrou agora mas está muito difícil para ele galera muito mesmo rapaz galera bom 2x0 aí no placar então nessa provavelmente última batalha que vai acontecer agora eu vou girar primeiro o nosso Titânio Primordial é galera chegando na provavelmente última batalha desse vídeo insanamente sana o nosso placar ficou aí 2x0 para o Titânio Primordial e até agora o nosso Golem não conseguiu ganhar nenhuma dessas últimas 3 Beyblades que são o top 3 mas de boa vamos lá 3,2,1,Ler,WIP bora lá bora 3,2,1,Ler,WIP começando bora ver galeria tudo pode acontecer meu parceiro será que ele vai conseguir pontuar agora galera eita caramba galera começou começou com muita verocidade e a batalha de Beyblade insanamente insana galera caracas bora ver quem que vai pontuar Aí já era galera, é, não tem o que falar, já era, 3x0, isso me deixa meio triste, mas é assim mesmo galera, batalha é batalha, 3x0 no placar, o vencedor continua sendo o titânio primordial, então é galera, o top 3, que na real não é o top 3 oficialmente, mas o top 3 desse vídeo conseguiu ganhar dele, eu falei logo atrás, para ele conseguir entrar no top 3 das biglades caseiras mais fortes aqui no canal, ele precisaria pelo menos derrotar 2 biglades, E isso aconteceu, deu para ver que ele conseguiu ganhar, tanto da respiração das sombras, como do nosso centopeia eremita, e tá aí galera, todas as biglades que ele enfrentou nesse vídeo, insanamente sano, só tenho que agradecer a Deus e a vocês por esse vídeo ter ficado tão topzera, é galera, demorei um pouco para eu me gravar esse vídeo galera, porque meu tripete ia dar um erro aqui, mas graças a Deus eu consegui ajeitar, mas tá aí, todas as 5 biglades caseiras que ele enfrentou nesse vídeo, insanamente sano, Aqui na oficina de beijos, o maior canal de biglades caseiras do nordeste, nesse vídeo, insanamente sano de hoje, então galera, agora eu vou ficando por aqui, até a próxima, tá passando a ventaninha, mas é assim mesmo, antes de finalizar, eu vou deixar o último vídeo lá do canal, Escolate Bunch, o último vídeo lá do canal, Isaac Motos, belezura galera, então é isso família, e agora é 3, 2, 1, let it rip, receba o melhor aqui no nosso canal, e receba o golem assim, que ganhou de 2 biglades dessas 5, mais poderosas e mais fortes, receba o melhor!